Vem aqui Vitor Hugo Sorte Sorte é estar na rua num dia de chuva E ter alguém pra dividir o seu guarda-chuva Sorte é ter alguém te esperando em casa E com um beijo apagar a semana estressada Sorte não é ganhar dinheiro, ter carro do ano Sorte é um verdadeiro, eu te amo Sorte é quando não se tem nada, mas se enxergam tudo No olhar de um amor absoluto Você coloriu minha vida cinza, amor E a cada sorriso seu eu ganho lápis de cor Você é meu tudo, tudo, tudo Eu juntei meu mundo, mundo, mundo com o seu Você é a sorte, eu sou tudo, sou eu Você coloriu minha vida cinza, amor E a cada sorriso seu eu ganho lápis de cor Você é meu tudo, 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 eu juntei meu mundo, mundo, mundo com o seu Você é meu mundo com o seu Você é a sorte, eu sou tudo, tudo, eu juntei meu mundo com o seu Você é a sorte, eu sou tudo, eu sou tudo, você é a sorte, eu sou tudo, sou eu Eu ganho lápis de cor, você é meu tudo, 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 eu juntei meu mundo, mundo, mundo com o seu Você é a sorte, eu juntei meu mundo com o seu Você é a sorte, eu sou tudo, sou eu E 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 eu sou tudo, sou eu Obrigado Obrigado